Boa noite. Temos hoje, então, a conferência promovida pela ADCAP, Associação para o Desenvolvimento da Cooperação em Arqueologia Peninsular, intitulada Objetos como Reflexo de Permanências Culturais, a cerâmica do século XV e XVI na Rua do Capelão, Lisboa. E é apresentada por dois colaboradores, a quem muito agradecemos a sua participação, Vanessa Filipe, licenciada em Arqueologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e mestre em Arqueologia Medieval e Islâmica, pela mesma instituição. Desempenha funções de diretora do Departamento de Arqueologia da empresa Cota 8086 e desenvolve a sua investigação na área da Arqueologia Medieval e Moderna. E José Pedro Henriquez, licenciado em Arqueologia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, trabalha como arqueólogo nos mais variados projetos da empresa Cota 8086. Tem desenvolvido a sua investigação, sobretudo sobre cerâmica de época medieval e moderna, com especial foco em porcelana chinesa. E, portanto, creio que só falta dizer o breve resumo do que vão apresentar e que é o seguinte. Durante uma pequena intervenção arqueológica prévia num edifício em pleno coração da moraria em Lisboa, foram detetadas estruturas e espólio revelador do dia-a-dia dos antigos habitantes daquele bairro. O contexto, cronologicamente enquadrado entre o final do século XV e o início do século XVI, insere-se num momento histórico de profunda transformação social, económica e religiosa daquele bairro e o espólio ali recuperado. É disso exemplo. Portanto, têm a palavra os nossos palestrantes, a quem muito agradecemos. E eu vou fechar o meu microfone, pedindo o favor de todas as pessoas o fazerem, enquanto não estiverem a falar. Se quiserem, como são poucos, como somos pouquinhos, podem interromper quando quiserem. Se fosse muita gente era mais difícil de dizer, mas assim acho que é preciso. O recorre do microfone é só porque às vezes aparecem ruídos de fundo. Claro, claro, claro. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, que agradecemos imenso. É sempre um prazer estar a comunicar aquilo que nós gostamos de fazer, que é a arqueologia. E assim vou, para já começar, por falar sobre a nossa escavação da Rua do Capelão, número 17. Só para vos localizar, a nossa escavação foi executada na Rua do Capelão, número 17, e foi realizada em plena pandemia, logo no início, em 2020. Por isso até foi bastante interessante e inédito termos uma escavação na mouraria em completo silêncio. Não tivemos pessoas na rua, tivemos, não foi só a escavação... Foi a escavação mais silenciosa que a primeira vez na minha vida. em plena cidade de Lisboa. Pronto, foi logo em março, foi logo no... Foi uma semana antes, pronto, começámos e estava tudo fechado. A Rua do Capelão localiza-se na mouraria. A mouraria continua com a mesma denominação, o mesmo local. E, anteriormente, a Rua do Capelão tinha o nome de Rua Direita. Como podem ver, aqui um pequeno trecho da palinimetria da mouraria. A mouraria, então, é fundada após a conquista de Lisboa, em 1147, e, durante a sua urbanização, foi crescendo até o Édito de Expulsão em 1496. Mas, antes de passar já para este Édito de Expulsão, gostaria de vos falar que a mouraria é, então, fundada em 1147. Os muçulmanos são realojados nesta parte da cidade, uma parte da cidade que, topograficamente, é um bocadinho mais difícil do que a restante, fora da área da cidade, da área da Medina, da área muralhada, e um pouco mais longe também das áreas comerciais, das áreas de beira-reio. A mouraria, em 1170, existe, é dado o foral dos Mouros Forros à cidade de Lisboa, Almada, Palmela e Alcácer, e, nessa altura, é, então, dada uma série de direitos. Liberdades e garantias. Exatamente, liberdades e garantias, para que estas pessoas conseguissem, então, fixar a população neste bairro. Nós sabemos, através de várias outras escavações que decorreram e que ainda decorrem neste bairro da cidade de Lisboa, que, a certa altura, a cidade chega a ter duas mesquitas, porque existem também, nas fontes históricas, a existência de dois moeses. Existem também descobertas sobre escanecerias, sobre banhos, e sobre mais alguma coisa que vamos ter de esquecer. Na moraria. Na moraria. A mesquita sobra aquela pia com inscrição, que está no museu da cidade de Lisboa, portanto, e deduz-se, até topograficamente, que a dita mesquita, eu não sei se vem o meu professor, mas a mesquita localizar-se-ia nesta ponta sul desse bairro da moraria, um calo onde foi encontrada essa pia, mas existiria uma outra mesquita mais pequenina, cá em baixo. Portanto, logo aqui, numa das entradas principais do bairro. Como podemos ver aqui, a Rua Direita, atualmente a Rua do Capelão. A Rua do Capelão, claro que ganha a nova toponímia após o édito de expulsão dos romanos e judeus em 1496, e tem esse nome, porquê? Porque nesta rua existia, possivelmente, um pequeno oratório, o pequeno Capelão, que então daria o nome. Depois, sabemos, e agora vou fazer aqui um, vou andar um bocadinho rápido, logicamente, sabemos que em 1755 foi bastante afetada, no entanto, esta área da cidade ainda permanece quase com a mesma planimetria, como nós podemos ainda ver aqui pelo esquema urbano do bairro da moraria. Exatamente. Ainda atualmente, nós conseguimos ver, até ao nível quase do primeiro piso, que temos ainda fundações e temos ainda vestígios dos próprios edifícios clientistas. Por isso é algo que ainda se manteu largamente no tempo esta sua carga e esta sua urbanidade. E agora vou passar aqui a ti, que tu vais começar a falar da escavação. Como a Vanessa disse, a escavação localiza-se. Exatamente, naquilo que seria uma das artérias principais, existiam duas, portanto, a rua direita, que é atualmente a rua do Capelão, e a rua grande direita, que essa sim seria a rua que atravessava a moraria de um lado ao outro do bairro. E a nossa escavação enquadra-se precisamente no quarteirão que está localizado entre essas duas grandes vias, digamos assim, dessas duas principais artérias do bairro. No entanto, quando vamos confrontar aquilo que é o plano urbano de hoje, e quando vamos comparar com o que foi feito por João Nunes Tinoco, em meados do século XVII, percebemos que, ao contrário daquilo que vemos atualmente, imediatamente a este do edifício que nós escavámos, existia uma outra rua transversal que ligava estas duas. Portanto, ligava a rua direita à rua grande direita. E, muito provavelmente, seria também ela uma via de grande importância, já que se encontra a fazer precisamente essa ligação. Com o avançar do tempo, aquilo que nós notamos é que a tendência é para que o quarteirão se torne uno, portanto, com todos os quarteirões que desenvolvem para este ao longo da rua grande direita. Portanto, se nós virmos aqui, todo este espaço já se encontra urbanizado, mas na planta do João Nunes Tinoco, vemos aqui este intervalo e até alguns desalinhamentos das próprias fachadas que não têm nada a ver com aquilo que existe hoje em dia. E que são, precisamente, fruto, depois das alterações, como a Vanessa referiu, das alterações do posto remoto, com uma tendência cada vez maior para a regularização das ruas. E isso vai acontecer neste bairro, mas, curiosamente, vai acontecer precisamente naquela que era a rua principal. A rua do Capelão manteve, essencialmente, a sua planimetria, não teve grande alteração, excepto o fecho daquele beco, daquela artéria de ligação entre estas duas ruas. Como nós podemos ver aqui, isto é uma pequena introdução ao sítio Índia, portanto, em meados do século XVIII nós percebemos que aqui na planta de Filipe Folk, o espaço que nós vamos intervir está vazio, portanto, não está urbanizado, ao contrário de, já no início do século XX, já se encontra fechado, e ali atrás temos apenas um saguão. E esta informação, depois com a pesquisa de arquivo, vemos que, portanto, é dada em 1874 a autorização a uma proprietária, uma Maria José da Silva Manso dos Santos, de construir uma barraca precisamente naquele espaço que estava vazio até meados do século XIX. Estava vazio em meados do século XIX e, honestamente, nós não sabemos o que é que aconteceu entre o século XIX e, por exemplo, o século XVII, que são os vestígios que nós temos depois mais recentes dentro daquele espaço. Portanto, entre o século XVII e o século XIX, parece que aquele talhão, aquele bocado de terreno, esteve, de facto, ao abandono. E temos, então, essa autorização de construção de uma barraca. Barraca e renda-se um edifício modesto. É muito pequenino, portanto, um piso térreo na sua origem. Atualmente ele tinha mais dois pisos, portanto, que foi crescendo ao longo do tempo, naturalmente. Mas, na origem, era um edifício de piso térreo com poucas, muito poucos compartimentos. Portanto, esta zona do edifício, a Rua do Capelão passa aqui e esta parte é, precisamente, a que dá para o Saguão para trás. O espaço é muito pequeno, portanto, esta casa teria de ser muito pequenina, mas é curioso a denominação que ela tem de barraca, que não é propriamente a ideia que nós temos hoje em dia do que seria uma barraca. Mas era, sim, uma casa muito modesta. Como disse, a intervenção que nós ali fizemos foi apenas uma sondagem arqueológica prévia, que depois teve alguns alargamentos, mas foram coisas muito pontuais. E nessa sondagem prévia, aquilo que nós conseguimos detectar foi, precisamente, as fundações da dita barraca, portanto, aquela barraca construída em 1874, e uma sucessão de pavimentos que não estavam associados a nenhuma estrutura edificada, uma sucessão de pavimentos em terra abatida, que iam, portanto, ali alguns entre o século final do século XVII até ao século XVI, portanto, num hiato muito curto de tempo, mas que, como disse, não estavam associados a nenhuma estrutura edificada, pelo menos que nós conseguíssemos identificar, tanto na fase das sondagens como na fase de acompanhamento. Essa sondagem, portanto, um dos alargamentos que nós fizemos foi, exatamente, na direcção da Rua do Capelão. Portanto, a Rua do Capelão passa aqui embaixo e identificámos, então, um poço feito no final do século, durante o século XVII e abandonado ainda no século XVII. Portanto, ele teve um período de vida relativamente curto e estava localizado, precisamente, junto àquilo que teria sido um dia a fachada do prédio, do prédio quinhentista, que nós identificámos à posteriori, mas que não estava, como disse, associado a nenhuma outra estrutura e estava, inclusivamente, até parcialmente afetado pela construção do século XIX. Do lado direito da apresentação, aquilo que vemos, conseguimos ver aqui no corte as tais sucessões de pavimentos em terra abatida, aqui eles percebem-se muito bem, mas, no fundo da sondagem, e foi a cota a que nós parámos, identificámos, então, aquilo que seria uma porta, um muro ainda estocado e um pavimento em argamassa. Este rompimento que nós vemos aqui já é do poço, já é a vala de implantação do dito poço do século XVII, mas as outras estruturas, nomeadamente estas aqui à volta, são já de uma casa quatrocentista, muito provavelmente de fundação quatrocentista, e que pertenceria, com toda a certeza, ao bairro da moraria. Aqui, portanto, nós conseguimos ver, em vermelho, temos o pavimento em tijoleira, e com o gozo da porta, vamos ver fotografias mais pormenorizadas, portanto, vemos perfeitamente o estuque, o pavimento, e o pavimento em tijoleira associado a uma porta. Durante, aqui um pormenor muito curioso, que é o chão, as paredes não, mas o chão estava praticamente, na totalidade, coberto por uma camada muito fina de ocre vermelho. Portanto, no pavimento em argamassa, portanto, tijoleira não tinha esta característica. As paredes também, não foi possível perceber se esta pintura, digamos assim, se prolongava em altura, ou se ia muito mais alto, mas, de facto, o pavimento estava, e percebia-se perfeitamente que tinha sido pintado com ocre. Na sequência da escavação, mesmo em frente à porta, não temos explicação para isto ainda, mesmo em frente à porta tínhamos uma pequena depressão, coberta com telhas e com alguns fragmentos de cerâmica maiores, de onde recolhemos apenas o que sobra de uma pequena bilha, alguns ossos e algumas conchas. Mesmo em frente à porta, do que seria um compartimento interno. Portanto, o facto de ser um pavimento em argamassa revela-nos que quase de certeza seria uma área interna, portanto, uma área mais reservada, e o pavimento que se desenvolve para norte, e que é feito em tijoleira, deve muito provavelmente corresponder a um pátio. Isto porquê? Porque durante a fase de acompanhamento, como disse, tivemos a oportunidade de pontualmente escavar noutros pontos desta habitação, e aquilo que nós verificámos foi a existência perfeitamente preservada daquilo que seria a parede que delimitava esta habitação no final do século XV, que é a data em que ela é abandonada, e que a delimitava em relação à Rua do Capelão. E o que é curioso é que nós aqui nesta fotografia conseguimos ver ainda parte do estuque que a cobria, não se observa nenhuma entrada, portanto, nenhuma porta voltada para a Rua do Capelão, e isto é importante na medida em que, se pensarmos naquilo que é a concepção de uma casa islâmica, que tem, portanto, uma organização espacial muito própria e muito virada para o interior e não para o exterior, em termos das portas em cotovelo, precisamente para quebrar aquilo que é a visão da rua para o interior da casa, e isso faria muito sentido nesta habitação. E temos de ter em conta que, como disse, se nós pensarmos que isto é o edifício no qual nós escavámos, como eu disse anteriormente, a planta do Tinoco mostra-nos a Rua do Capelão a passar aqui embaixo, a sul, e a este tínhamos, então, a outra artéria que ligava à Rua Grande Direita. Portanto, esta casa, ela, no fundo, está precisamente na esquina daquele quarteirão. E uma vez que, nesta zona, nós não identificámos nenhuma abertura, aquilo que nós interpretamos é que, de facto, portanto, a zona a norte deveria ser uma casa de pátio, muito provavelmente, e a sul, como disse, nós tínhamos aqui a parede contínua, portanto, a azul que temos as paredes que identificámos como sendo as paredes quinhentistas. Aqui a parede que nós identificámos, efetivamente, e que foi identificada durante a sondagem prévia. E aqui seria, então, essa divisão interior, que nos foi completamente impossível de atribuir uma funcionalidade, porque, de facto, a quantidade de material dentro desta habitação não era assim tão... Era grande, mas nós apanhámos mais materiais depois no acompanhamento do que propriamente na sondagem. Isto porque, de facto, só tivemos mesmo a oportunidade de escavar até aos pavimentos da casa quinhentista na sondagem prévia. Porque, como todos deverão saber, quando existem contextos arqueológicos relativamente importantes, e este seria o caso, portanto, deu-se a prevalência à preservação destes vestígios que continuaram enterrados por baixo desta habitação e o projeto que tínhamos em vista acompanhar teve algumas alterações. Portanto, as afetações não foram tão fundas. O dono de obra desistiu do Macaf, com muita pena nossa, mas, pronto, pelo menos as coisas ficaram preservadas e um dia, que eu sabe, no futuro, alguém põe esta casa toda à vista. Ela deve estar relativamente bem preservada. Portanto, como disse, a localização desta habitação está exatamente nesta esquina. A entrada, aparentemente, a sul, ela não se faria por ali. Portanto, devia fazer-se por esta transversal e, muito provavelmente, numa lógica de uma casa islâmica, fazer-se também ela em cotovelo, precisamente, para a manutenção dessa privacidade. da escavação de tudo aquilo que nós encontramos, portanto, num total de 614 fragmentos de cerâmica. Isto é mais ou menos aquilo que, portanto, todas as peças que encontramos, aquilo que conseguimos caracterizar e atribuir, pelo menos, função. E aquilo que nós nos propusemos a fazer era, então, de facto, analisar este conjunto que, ainda durante a escavação, nós ainda não tínhamos escavado nenhum contexto deste género e muito menos na moraria, mas, durante a escavação, já nos tinha dado a sensação que havia um tipo particular de peças que aparecia em número muito grande. Nós aqui conseguimos ver logo dois. Conseguimos ver taças e cántaros. E, muito provavelmente, isto tem a ver com diferentes coisas. Os cántaros, eu dos cántaros falo já porque, muito provavelmente, está relacionado com o facto do bairro da moraria, portanto, quando ele é planeado e a população musulmana da cidade de Lisboa é ali instalada, aquela localização não é de todo uma localização privilegiada. E aquilo que nós sabemos e que ainda hoje em dia acontece é que aquele bairro, portanto, núcleo, portanto, aquele núcleo mais antigo não tem no seu interior nenhum, por exemplo, nenhum chafariz, portanto, nenhuma fonte de água bebível que sirva àquela, nem nas fontes históricas surgem fontes dentro do bairro da moraria. Portanto, muito provavelmente, este número relativamente grande, inesperado neste conjunto de cántaros, sobretudo, terá relacionado com isso, terá relacionado com a necessidade daquela população que vive dentro daquele bairro ter de sair dele para ir buscar água às fontes que existiam depois um pouco por toda a cidade de Lisboa medieval. Mas ali dentro, de facto, elas não existem. E depois, como sempre, em todos os contextos medievais, as panelas são os objetos mais comuns de meros que eram mais utilizados e que muito provavelmente se partiam com mais facilidade. Mas como podem ver depois, o restante, tirando aqui uma outra concentração maior aqui em taças e na cerâmica de cozinha, o resto tem números relativamente baixos. Portanto, aqui só para termos um bocadinho do lamiré daquilo que seria as panelas típicas. Este contexto tem uma particularidade que há peças muito bem preservadas, há peças que não têm uma única beliscadura. Mas, mais uma vez, como disse, infelizmente nós não podemos escavar tudo o que queríamos. Portanto, isto foram as peças encontradas mesmo durante o acompanhamento à superfície. Uma ou outra, eu confesso que nós percebíamos que elas estavam inteiras então precisamos de curar um bocadinho maior para as tirar. Mas, de facto, elas já não iam ser afetadas. Mas, pelo menos, a informação que se retirou delas acaba por ser interessante. Portanto, como disse, tínhamos as panelas, os textos, os tachos. Aqui, como podemos ver, as frigideiras são realmente muito característico deste período para a cerâmica quatrocentista lisboeta, este tipo de cabos que são oucos. Eles por dentro são oucos e têm precisamente essa função de não ganhar tanto calor e, portanto, ser mais fácil segurar no cabo destas frigideiras e elas, por norma, aqui na ponta têm uma argola para serem penduradas tal e qual como ainda em alguns locais fazemos com as nossas frigideiras atuais que elas ficarem penduradas na parede. E depois os fogareiros que são, de facto, tem uma forma que é introduzida pelo mundo muçulmano e que vai previver até aos nossos dias, naturalmente. Este aqui tem uma particularidade de que ele é muito pequenininho, ele tem cerca de 10 centímetros de altura. É muito pequenino, muito decorado, tem claras, demonstra claras evidências de marcas de uso, portanto, ele está queimado, mas o tamanho dele é tão pequenino que nós não temos a certeza se ele teria a mesma função do que seria um fogareiro normal. Podia ter uma função mais específica para queimar essências, mas não temos bem a certeza disso. E os escântaros, como disse, alguidares e outro tipo de potes. Este conjunto tem essa particularidade, eles formalmente, portanto, do trabalho que nós temos feito e dos paralelos que temos ido à procura noutros contextos de Lisboa, a cronologia é toda muito fina, portanto, eles batem todos naquilo que são materiais associados ao final do século XV em Lisboa. E daí que nós acreditamos de facto que aquilo que estamos perante é uma casa que se não foi abandonada na sequência da expulsão dos moros durante o reinado do Manuel em 1496 e há conversão forçada em que o bairro da moraria é, digamos assim, não é esvaziado daquela população, mas deixa de ter aquela particularidade de ser um espaço fechado sobre si próprio onde uma comunidade muçulmana islâmica obviamente vive e mantém as suas tradições acreditamos que praticamente inalteradas desde o século XII portanto, é óbvio que receberão alguns algumas influências da restante cidade naturalmente e de outros espaços da Península Ibérica mas aquilo que será o seu modo de vida tanto social religioso e econômico não deve ter sofrido grandes alterações ao longo desse tempo e o próprio ato da comercialidade que vamos ver adiante serão disso reflexo como disse algumas peças que esta tem duas beliscaduras lá em cima por acaso mas estão muito bem preservadas neste caso aqui já estamos a falar de cerâmica de ir à mesa portanto pequenos jarros ou bilhas copos púcaros este copo tem uma particularidade muito gira que é no fundo ele tem um corte quase como se fossem aqueles cortes para os milheiros e levou assim uma dada para que parte do fundo abatesse sobre o interior não fazemos ideia para que é que isto servia portanto há peças parecidas que são copos de medida ele teria ele teria uma asa aqui na lateral ele teria uma pequena asinha portanto ele remete para aquilo que são os copos de medida medievais mas com o furo em baixo essa função perdia-se portanto é um daqueles mistérios que nós temos andado à procura e que não conseguimos desvendar e depois aquilo que são as peças de mesa nesta época e nestas comunidades menos abastadas que são as cerâmicas esmaltadas e pintadas a azul ou reflexos metálicos com origem no sul de Espanha que são importadas em grande quantidade para para Portugal e uma peça muito pequenina mas ela é muito também ela é muito reveladora que é é um tipo de cerâmica que surge de facto ou que pelo menos aquilo que se conhece do registro arqueológico elas começam a aparecer ainda no século XIV mas a grande fase de produção e de difusão é de facto durante o século XV e deixa de aparecer no registro arqueológico a partir do início do século XVI que são peças com a superfície muito bem reunida e pintadas a branco de outros exemplos para as mesmas cronologias que nós conhecemos nenhuma delas elas têm estas características que nós também vamos falar um bocadinho adiante mas que é tudo indica que seja uma banda ou epigráfica ou pseudoepigráfica e um elemento decorativo muito comum naquilo que são peças de cerâmica tanto em reflexo metálico como em verde e manganês produzidas em Espanha mas até em elementos arquitetónicos em estuques que nós vamos ver este tipo de representação e que no fundo é um cordão da eternidade portanto entrelaçado mais à frente nós vamos perceber isto melhor portanto aqui temos então o tal Copim e alguns púcaros que formalmente todos eles encaixam perfeitamente no século no século 16 e aqui as cerâmicas maltadas produzidas no sul de Espanha e que começam a inundar o mercado e as casas em Portugal como referi um dos conjuntos dos mais numerosos e bastante interessante que nós ali recuperámos foram taças portanto como vimos anteriormente naquela tabela onde víamos todas as formas que identificámos este tipo de objeto tinha uma especial preponderância na coleção e foram identificados três tipos portanto estas taças mais pequeninas hemisféricas portanto todas elas relativamente pequenas taças com carena muito marcada e taças com carena mais suave todas elas e sobretudo estes dois últimos tipos têm a particularidade de serem claras evoluções formais de aquilo que são as taças carnadas de época almorávida e almohada e até algumas podemos recuar até a época califal portanto estas taças carnadas muito acentuadas são produzidas em Portugal e em Espanha desde pelo menos o século décimo neste caso e como temos de ter em consideração que estamos perante uma população que está de novo fechada sobre ela própria não vamos encontrar nestas peças a decoração que encontrávamos durante o período de dominação islâmica porque estas peças eram na grande maioria das vezes eram vidradas e eram profusamente decoradas em técnicas de corda seca verde e manganês ou melados o que quisermos portanto este tipo de peças de servir à mesa tinham uma decoração muito muito diversificada o que neste conjunto aquilo que nós percebemos é que de facto a quase totalidade destas peças não tem qualquer tipo de decoração portanto é cerâmica comum pura e dura em alguns casos quase na maioria deles aquilo que temos é no interior a superfície totalmente brunida e isso tem a ver com a própria natureza da função que a peça tinha com uma exceção de facto que é neste conjunto termos identificado uma taça com portanto vidrada a verde na superfície externa e a branco na superfície interna o que é também esta junção de cromática é muito típica como disse das produções almorávidas e almoradas sobretudo anteriores e demos então ao trabalho de proceder a um pequeno exercício que foi agarrarem todas estas peças ver a dimensão que elas apresentam e perceber que de facto aquilo que é as taças hemisféricas para além de estarem em menor número mostram diâmetros relativamente pequenos quando comparadas com aquelas que nós claramente conseguimos associar a uma tradição ou leira de origem musulmana e que todas elas mostram de facto diâmetros muito maiores sendo que as de carena bastante marcada têm como podemos ver algumas delas são taças mesmo muito grandes e esta conclusão ou pelo menos a ideia que esta coleção nos mostra é que os objetos que vão à mesa na moraria não têm grande coisa a ver com aquilo que nós vamos ver em outros contextos do século XV sobretudo e até mesmo do século XIV e em alguns casos até conseguimos recuar ao século XIII de outras escavações que nós já fizemos ou de bibliografia que consultámos noutros espaços da cidade portanto dentro daquilo que é a cidade cristã estas peças direi à mesa portanto estas taças sejam elas carnadas ou não têm dimensões muito mais pequenas portanto que nunca raramente ultrapassam os 20 centímetros e no caso desta coleção a grande maioria das peças que nós identificámos são ultrapassam e ultrapassam bem esses 20 centímetros e isso mais uma vez leva-nos então para aquela questão de o que se passa aqui é de facto a manutenção de até da próprio ato da comensalidade portanto a forma como a comida é apresentada e é ingerida por estas populações tem uma clara manutenção até à data de expulsão daquela população musulmana da moraria no final do século XV e este contexto revela-nos isso perfeitamente como referi acima portanto aquela pequena peça que com a pintura a branco é ela também um claro sinal disso estas peças são nós não sabemos sequer onde é que elas ainda são produzidas serão produzidas alguns portanto aqui no âmbito regional entre Lisboa e Santarém não deverá andar muito longe disto não são importações garantidamente mas apesar de não serem importações nós olhamos para esta peça e conseguimos reconhecer como disse elementos decorativos típicos daquilo que é a cultura ainda vigente no sul de Espanha portanto com bandas epigráficas enquadradas ou de onde partem esta figuração muito escumática daquilo que é um cordão da eternidade e o mesmo acontece com outras peças deste género decoradas com outros motivos mas na grande maioria dos casos conseguimos remeter para produções do sul de Espanha e isto leva-nos e está documentado a considerar até uma relativa mobilidade destas pessoas nós sabemos que a população que vive dentro da moraria da moraria de Lisboa de outras morarias dentro do território português elas só se podiam ausentar do bairro e da cidade com autorização régio sem autorização régio elas não podiam sair daqui exatamente porque desde o início aquilo que interessava tanto a Dom Afonso Henrique que conquista Lisboa como a todos os outros reis que foram conquistando as praças a sul era a manutenção daquela população na cidade e que elas mantivessem os seus ofícios uma cidade vazia não serve para nada e até ao século XV isto acontecia portanto a população muçulmana que vive na moraria de Lisboa de Faro de Évora entre outras para se ausentar precisa de autorização régio no entanto essas autorizações régios existem e essa população ela circula circula entre morarias no território português mas também circula em território espanhol portanto eles vão não sabemos com que motivo se vão visitar familiares se vão fazer negócios o que for é-nos impossível ou pelo menos é muito difícil conseguirmos ter essa informação mas de facto existe essa mobilidade e essa mobilidade obviamente vai trazer ideias vai continuar a atualizar aquela que era esta comunidade que vivia na moraria a manter as suas tradições e a manter as suas características muito específicas eu acho que nós se calhar fomos muito rápidos mas de uma forma muito sintética portanto como pudemos ver até ao momento aquilo que identificámos foi de facto uma casa construída sensivelmente no século XIV abandonada no final do século XV e sem dúvida nenhuma depois a grande limitação foi a pouca profundidade da intervenção e a área que tivemos oportunidade de escavar também foi muito pequena e não obstante aquilo que temos é a forte ocupação desta casinha muito pequenina na moraria que nós escavamos é de facto do final do século XV portanto muito provavelmente relacionada com o abandono do bairro ou no início do século XVI estas coisas em arqueologia são sempre difíceis de balizar mas temos fortes indícios que deverá ter sido até pela quantidade de peças inteiras o abandono daquele espaço deu-se de forma repentina de outra forma não tínhamos a quantidade de peças inteiras que temos e recordo não não escavámos sequer o vigésimo da área desta casa mas que de facto através destes objetos conseguimos perceber com relativa facilidade que de facto esta população vivia como sempre viveu uma diferença estavam fechados e encerrados até por um muro portanto a moraria era vedada por um muro viviam fechados dentro daquele bairro mas se isso lhes servia de prisão também servia muito provavelmente de fortalecimento cultural porque eles viviam como sempre viveram e a óbvia necessidade de continuarmos esta escavação desejaríamos nós esta investigação sobre este tema e sobretudo aprofundar mais a comparação entre aquilo que se conhece para Lisboa mas também de outras morarias nós tivemos há relativamente pouco tempo a possibilidade de escavar em Far numa zona muito próxima do que seria também o bairro da moraria daquela cidade e vemos e temos de ter em consideração que Far já é só conquistada no século XIII portanto tem uma e uma duração desta população do domínio muçulmano muito maior do que Lisboa e vamos e para os mesmos contextos portanto em cronologias muito próximas nós vemos exatamente o mesmo padrão portanto as peças há peças em Far que se nós trouxéssemos para Lisboa eram epecis verbis aquelas que nós encontramos aqui portanto dá-nos de facto essa força para essa interpretação de que de facto provavelmente não estaremos assim tão longe daquilo que deve ter acontecido e muito obrigado espero que tenham gostado se calhar fomos muito rápidos mas isto às vezes entusiasmo-nos e depois vamos para aqui a frente se acham-se mais do que eu vou por bocado ver espero que tenham gostado com certeza que sim eu não percebo quase nada de arqueologia geológica não é mas gostava de fazer uma pergunta vocês disseram que eles estavam dentro da mouraria fechados como como se fosse quase uma espécie de uma de um gueto depois dentro de casa também as casas muçulmanas já sabemos que tem essa estrutura não é voltadas para o interior mas disseram-nos que eles não tinham acesso à água ora eu não percebo nada disto portanto é pergunta de um ignorante como é que um muçulmano não sente necessidade de estar próximo de água porque eu vejo sempre aquele padrão do da casa da casa árabe como toda cogitida por um pátio onde escorre uma fonte onde se processa a vida pelo menos do que eu vi dos países árabes não é? portanto como é que era possível eles não terem uma fonte de água em casa um pequeno tanco uma coisa qualquer onde até é palha eles tinham acesso à água em poços os poços muito provavelmente existiam e acho que até há alguns que foram encontrados portanto consegue-se atestar aqui logicamente portanto poços construídos durante a moraria enquanto bairro muçulmano portanto isso existe mas a água do poço raramente era utilizada para beber apesar deles viverem fechados o que acontece é durante o dia a moraria tem ela tinha duas portas e essas duas portas durante o dia estavam abertas portanto eles tinham livre trânsito para circular dentro da cidade não para fora da cidade ou não para muito longe daquilo que seria o termo da cidade mas à noite essas portas eram de facto fechadas as trindades elas eram encerradas e aquela população ficava lá de facto era um gueto portanto eles ficavam durante a noite ficavam de facto fechados lá dentro o que acontece é que da investigação que nós fizemos existem alguns trabalhos sobre a água em Lisboa e sobre a existência de fontes referidas documentalmente mesmo que hoje em dia já não já não existam vestígios delas e de facto a moraria enquanto espaço encerrado portanto dentro daquilo que nós sabemos que era o perímetro daquele bairro não existe nenhuma fonte documental portanto pode haver por exemplo nós sabemos que existem banhos sabemos que existem as mesquitas e a água nesses dois edifícios públicos é fundamental não é não quer dizer que não exista por exemplo algum riacho mas que não é próprio para 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 beber por norma porque as fontes de beber tinham tem precisamente esta denominação são fontes de beber porque a água era boa para beber pois há outras que não são e dentro dessas fontes de beber de facto dentro do bairro da moraria nunca nos apareceu nenhuma agora poços e outro tipo de captação de água que possa servir para as purificações ou para os banhos basicamente os banhos islâmicos são vapores não é que varia a temperatura do quente para o tépito para o frio como os romanos mas não há necessidade de ser uma água potável digamos assim portanto sim e talvez isso justifica portanto provável das atividades daquela população durante o dia era exatamente sair da moraria e ir às várias fontes da cidade de Lisboa abastecer-se de água para ter em casa e também acontece noutras situações por exemplo algumas alcarias que não têm um acesso à água imediato portanto direto portanto alcarias vamos imaginar pequenos agrupamentos rurais espalhados um pouco por todo o território o que acontece é que têm talhas portanto aquelas grandes talhas decoradas que nós conhecemos da época almohada ou da época almohirávida a função que elas têm é exatamente ter água água potável água boa no seu interior mesmo que aquela casa não tenha um acesso direto a uma fonte ou o que for e neste caso portanto nós talhas de facto não me lembro de termos encontrado nenhuma mas os cântaros têm uma predominância muito grande no conjunto portanto muito provavelmente acreditamos que terá a ver com isso mas que é especificamente ligado à água potável e não a outra água não tem mais outras pessoas que querem fazer perguntas porque a mim dava-me a vontade de perguntar o seguinte haverá aqui nesta ausência de uma água não digo potável mas pelo menos de uma água extensa a correr eu imagino eu imagino a casa do sul romana e depois árabe sempre com um pátio e com água a correr eu lembro-me sempre de um episódio da minha vida quando passei por Sevilha uma vez passei lá uma noite num calor horroroso porque não conseguimos encontrar um hotel onde houvesse ar-condicionado enfim fomos para o primeiro que nos apareceu porque era o tempo em que tudo aquilo estava cheio de gente era o tempo da expô e passamos uma noite horrível dentro de um quarto soar mas como estava a janela aberta para um pátio onde corria água só o som do correr da água nos consolava mas é um consolo psicológico e de facto até do ponto de vista da arquitetura a presença da água nas casas sulmanas tem exatamente essa não sabemos se alivia o calor mas pelo menos dá essa sensação dá sim 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 mas de facto naquilo que é que é a arquitetura vamos dizer mais popular portanto das classes menos abastadas aquilo que por norma aparece é no pátio temos portanto um pequeno tanque um bocadinho há imagem também daquilo que é o implúvio romano não é portanto toda e exatamente com a mesma função portanto a água das chuvas corre pelo pelo telhado e vai e concentra-se no pátio algumas vezes esses pátios têm cisternas ou poços por baixo precisamente para captar essa água mas mais uma vez essa água tem uma função que não se coaduna com a de beber está claro e então nós não sabemos neste caso se aquele pátio teria algo do género ou não identificámos o pátio até podiam lá ter as talhas ou as talhas podiam lá estar as talhas podia lá estar tanta coisa que nós não encontramos infelizmente mas nós estamos a ver como sempre estamos sempre a ver uma pequena jandelinha muito curta mas de facto pelo menos noutras morarias que tiveram escavações ou noutras escavações aqui na moraria em nenhuma delas se encontrou lá está casas de pátio elas podem ter essa configuração mas o pátio em alguns casos nem tem esse tanque portanto são arquiteturas muito simples e muito e muito pobres porque a realidade a realidade é essa se fosse um falácio isso sim teríamos certamente uma essa água se não corrente pelo menos quase sempre presente eu nunca me diquei à arquilogia urbana e acho extraordinário a coragem ou o interesse que têm as pessoas que se dedicam à arquilogia urbana porque é como andar a descer em poços também não é? sim exato e é sempre ver tudo é ver sempre tudo muito muito circunscrito aquilo que é permitido permitido não é? enfim vocês próprios estavam também ali aprisionados numa área pequenina onde não podiam ter uma ideia de conjunto mas são pequenas janelas mas nós estávamos numa área pequenina com uma sondagem ainda mais pequenina e depois tudo o resto eram coisas que íamos foi possível e em alguns casos porque eu torrisse de facto porque houve situações em que não era preciso de facto não era preciso nós cavarmos ali mas para tentarmos pelo menos ter um mínimo de informação ter aquela informação que era muito importante nós percebermos se aquela casa tinha de facto uma porta voltada para a rua como é que era essa porta e que não se confirmou portanto ela não estava lá pelo menos voltada para uma das ruas principais e para aquela que seria a rua principal que lhe daria que lhe poderia dar acesso não existia aquilo foi meramente caturrice não foi por mais nada portanto aquele investimento foi mesmo para tirar uma dúvida e pelo menos excluir uma possibilidade portanto nós já sabemos que o acesso àquela casa não se faria daquele lado portanto isso vai ter de se fazer pelo outro mas também porque a torrice nossa também não escavámos mais porque tentámos também preservar ou seja desde o início tentámos alterar o projeto que era bastante incisivo sim o projeto inicial era muito e era muito destrutivo era muito e nós conseguimos ok nós cavámos tanto como nós queríamos aliás muito menos daquilo que nós gostávamos mas pelo menos as coisas estão preservadas por isso que sabe que uns anos alguém vai lá exatamente está em reserva agora eu não sei se me estão a ouvir conseguem-me ouvir ah boa noite olá Vanessa olá Zé Pedro Zé Beluna eu estou sem imagem é que nós estou sem imagens boa noite mas não eu tenho uma torre não tenho desses computadores todos cheios de gadgets como câmaras de filmar e coisas assim pronto olha gostei muito de vos ouvir tinha aqui algumas algumas coisas porque depois no fim só não percebi 100% bem já percebi que a área que escavaram é muito pequenina por aquilo que me pareceu não é pronto talvez a barraca do século 17 não é que disseram 18 19 pronto 1874 pronto o nome deve vir daí é tão pequenino tão pequenino que é mesmo uma barraquinha pronto mas percebi que portanto encontraram estes vestígios por baixo dessa constância portanto que houve um período em que de facto não houve essa casa terá sido abandonada e corresponderá portanto segundo a vossa perspectiva à expulsão das comunidades muçulmanas da península pronto e para mim é muito curioso porque assim nunca é a primeira vez que estou a ouvir porque também não é uma área que eu domino ou que alguma vez tivesse sequer tido algum interesse ou possibilidade até de ouvir como agora tive de vos ouvir e associo sempre a arqueologia islâmica ao período da ocupação islâmica e isto é um período diferente e isso agora chama-me a atenção se já percebi que há alguns objetos que têm uma remanescência de outros islâmica nomeadamente aquele friso que eu também vos queria perguntar vocês não se tentaram perceber se aquilo poderia ter mesmo ser em representações mesmo de letras ou se puder ter é um bocadinho pequenino ele é muito pequenino ainda não mostramos a ninguém que saiba ali ah pronto em primeira mão mas ia te perguntar pronto e ainda não pronto ia perguntar se de facto há uma porque assim sendo comunidades islâmicas vivem num período de uma dominação cristã não é? portanto calculo que a maioria pelo menos alguns objetos que eu vi dos seus objetos sejam idênticos da restante comunidade que os circunda ou não ou há coisas muito específicas ou são idênticas porque eu por exemplo não vi coisas que eu apesar de tudo e apesar de não ser a minha área já estou habituada a ver aquelas famosas cerâmicas de bandas e não sei o que não me pareceu que estivesse aí nada com o mesmo tipo de de coração há alguma diferença grande entre cerâmicas mesmo sendo comunidades islâmicas deste período e das anteriores pronto aquilo que nós conseguimos perceber aqui é do ponto de vista decorativo excepto ando uma peça ou outra aquelas peças pintadas a branco que nós mostramos elas aparecem apareceram dentro da moiraria mas elas aparecem um pouco por toda a Lisboa com uma curiosidade esta é a única que se conhece até agora o Marco Liberato tem trabalhado muito este tipo de cerâmica pintada a branco e de facto daquilo que nós conseguimos ver dos trabalhos que ele que ele tem feito nenhuma delas tem estas características portanto esta tem de facto aquela banda é quase de certeza epigráfica e sim parece mesmo é não é uma coisa pseudo epigráfica que por nome são só os reviscos soltos e aquele cordão da eternidade que a mim também me parece ser muito óbvio nenhuma das peças que ele repelhou até agora tem estas características se nós não conseguimos identificar um paralisado para aquela peça conseguimos perceber os elementos que compõem a decoração mas não temos nenhum paralisado para ela normalmente são aquelas cerâmicas pintadas sim algumas têm só alguns traços outras têm até decorações góticas até de cerâmica vidrada 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 no século XV se não for de importação muito dificilmente nem se conhece nem há na realidade nem há grandes fontes documentais que revelem a produção por exemplo de cerâmica vidrada em Lisboa e até em outras cidades no século XV e no século XIV e nos contextos arqueológicos conseguimos perceber isso a maioria aquilo que é a cerâmica vidrada da época islâmica quando nós passamos para o século XIII para o século XIV para o século XV e até no século XVI a cerâmica vidrada por exemplo é raríssima dentro destes conjuntos e em época medieval por exemplo quando estamos a falar do século XIII e XIV a cerâmica vidrada que aparece é exclusivamente importação do norte da Europa ou do sul de Espanha não há nada que seja produzido exatamente coisas de Santons depois algumas Belezas Juan e depois Sevilha Granada também Málaga por aí a fora produzidas localmente são de facto muito raras em relação ao que perguntaste das formas as formas são todas iguais em todo o lado excepto da experiência que nós temos as taças daquelas taças carnadas aquelas taças muito grandes dentro de outros contextos que nós já tivemos oportunidade de escavar ou que estão publicados estas taças muito grandes porque elas são de facto muito grandes quando comparadas com as taças que nós conhecemos para o século XV e para o século XVI e até para o século XIV que são peças de consumo individual portanto aquilo que estas grandes taças nos dizem é que várias pessoas comem dali não é uma pessoa que come dali são várias pessoas que comem dali nos contextos cristãos por exemplo aquilo que nós vamos ver são taças de serviço individual e que são como as nossas hoje em dia a nossa tigela da sopa vem daí são peças pequenas tinham ali algumas tigelas pelo menos pareceu-me com formas muito idênticas àquilo que estou habituado a ver e engobadas também pareceu-me tem um acabamento por nome abrunido conseguimos perceber bem o bruniamento quer dizer que a forma também me parece ser comum com as cristãs ou será só o tamanho que é que o fator diferencia o tamanho sim aquelas mais pequeninas as hemisféricas mas quando nós vemos aquela tabela nós percebemos que essas hemisféricas elas existiam mesmo nas comunidades muçulmanas existiam taças de menor dimensão mas são menos aquelas são menos e as grandes quando nós vamos comparar com contextos da cidade cristã efetivamente estão praticamente ausentes ou são uma ínfima minoria do conjunto em relação àquela peça eu era capaz de jurar que era um defumador eu já já apanhei também uma coisa aqueles pequeninos sim sim já apanhei também já encontrei a mesma coisa portanto eles são queimados também porque servem para queimar e ciências folhas etc mas é quase certezas mas isso garantidamente nós para o século para o século XVII também encontramos também encontramos sim eles aparecem muito no século XVII e aparecem representados em pintura holandesa no mesmo período que é muito curioso portanto nessas pinturas aquilo que nós vemos são esses defumadores colocados por baixo de banquinhos de madeira onde as pessoas têm os pés em cima como aquecedor eu não sabia aparecem pequenos aquecedores pelo menos para dar ali um ambiente se a pessoa estivesse descalça certamente poderia ser agradável e pelo menos aquilo disfarçava qualquer coisa mas aparecem representados em pintura holandesa do século XVII exatamente dessa maneira são pequenos são fogareiros em miniatura como nós já vemos em algumas escavações e que estão por baixo de um banquinho de madeira onde por norma está alguém ou sentado ou com os pés este ele é um bocadinho maior do que esses defumadores aparentemente mas certamente teria uma função muito próxima mas não o encontramos para dar para ele nem nos contextos islâmicos tanto coisas mais antigas e nem cristãs até um mês até um mês pronto e depois há aquela fossa que é inexplicável não é? que é se não sinceramente também não estou a ver os ossos são ossos de animais os que vocês encontraram tem concha de berbigão tem muito provavelmente ovicaprinos mas não também ainda não fizemos essa parte a fauna por exemplo a quantidade de fauna portanto restos faunísticos neste contexto são praticamente nenhum portanto era cerâmica 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 um ou só dois mas um pouco mais do que isso mas depois pronto tínhamos ali aquilo tapado com umas telhas uns bocadinhos de telha por cima e depois a peça não está completa mas está composta digamos assim com uns ossinhos e com umas coisinhas de berbigão não fazemos ideia mas a moraria tem muitas não tem muitas estas coisas há coisas que aparecem aqui nesta moraria de Lisboa como aquela figurinha do de um demónio não é de um demóniozinho que é interessantíssimo foi encontrada nem foi ao lado foi na porta à frente nós escavámos de um lado da rua e esse diabinho apareceu na porta da frente e depois conseguimos falar e ele também tem as mesmas formas e falámos nós vimos a comunicação do António ele começa a mostrar as formas e nós nós temos isto nós temos isto só que ele tinha a vantagem de ter um contexto desde o século XIII pelo menos garantidamente até ao século XV onde estas taças onde estas peças estavam lá em quantidades industriais também portanto o padrão mantinha-se ao longo destes destes séculos as formas praticamente inalteradas pronto ele teve a sorte de ter um diabinho não o molde do diabinho nós não tivemos essa sorte desejámos muito mas não aconteceu mas ou seja são coisas tão específicas e aquele diabinho também não se conhece paralelo nenhum para aquela peça ainda não se conhece que são de facto coisas que para nós não são tangíveis portanto nós não sabemos o que aquilo significa de facto pois é estavam-se comendo coisas muito estranhas por aí eu atrevia-me a perguntar a vossa eu sei que vocês vão ter a explicação mas se aquela estrutura estava no interior do espaço que era habitado pelo que eu percebi não é? da casa o qual? desculpa o que estávamos agora a falar aquela aquela fossa pequenina sim aquela fossa estava no interior da habitação não é? no espaço interior estava num num compartimento que com a base de certeza seria seria será que teria qualquer tipo de digamos de 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 condenação da casa quando eles foram expulsos eventualmente não dava essa sensação não dava essa sensação porque durante a escravação aquilo que nós conseguimos perceber era que naquele pavimento com o ocre havia aquela aquela depressão foi feita e cortou aquele pavimento mas ela tinha uma camada de sedimento por cima claramente ela foi colmatada e continuou a ser utilizada ou seja havia uma fina película de abandono ali por cima que era comum ao espaço ao espaço todo depois nós quando começávamos a escavar é que percebíamos que havia ali aquela depressão cortava aquele pavimento em ordre mas aquilo foi selado ainda com a casa em em funcionamento portanto sim foi uma intenção não nos parece seja uma sim há ali uma intenção porque aquilo é uma coisa muito pequenina não é um buraco de posto claramente não é nada estrutural não é nada que se relacione com com algo arquitetural da casa o próprio fundo da peça está depositado exatamente como ele estaria portanto se a colocássemos na posição correta na sua posição natural portanto tem ali outra coisa qualquer que não se escape muito interessante é pouquinho mas é desmiuçado então não sei se me conseguem ouvir sim ah sim eu também estou aqui a tentar ligar o vídeo mas não sei se não estás a aparecer não estás a aparecer não é pois não mas vemos a Nantunes e a gente sabe quem é pronto ok então se calhar é melhor eu não aparecer eu acho que o Nantunes sabe o que faz vocês são mais bonitos pronto eu estava realmente com muita curiosidade relativamente a esta estrutura vocês imaginam porquê exato é um tema os potenciais rituais são um tema que é muito caro não é e realmente eu também como a gente estava a colocar essa hipótese também estava a colocar a hipótese de poder ser um ritual de condenação não é mas realmente não não é não se pode colocar essa hipótese mas se calhar pode ser o oposto pode ser um ritual o oposto sim não de fundação mas pelo menos qualquer coisa pronto eu não sei como sabem a maior época que não é a minha não é não sei se existe a usual existência de rituais de fundação em época de abalda sulâmica não comentados não vão ter essa fundação nem em escavação nem em contextos arqueológicos ok não estamos aqui no vazio ou se calhar existem não estão documentados ou não estão lidos como não estão lidos como ou estão lidos como fossas ponto portanto essas populações tinham uma vertente mística muito muito grande era de facto muito muito mas como é como ainda hoje nos é uma cultura tão distante portanto há coisas que nós percebemos conseguimos compreender mas há 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 quase percepções internas daquelas pessoas que para nós nos escapam totalmente este tipo de situações pode não estar documentado como tal ou não lido como tal ou escapa porque é como eu digo nós ali tivemos a sorte foi uma escavação muito sossegada estávamos lá sozinhos no silêncio portanto tínhamos tempo para mim apesar de ser uma sondagem muito pequenina tivemos tempo de a fazer muito bem feitinha porque tínhamos tempo de facto tínhamos sempre para o fazer e o mundo estava silencioso depois o acompanhamento já foi-se um bocadinho mais acelerado mas ainda dava para controlar mas lá está pode haver situações destas que ou que nos escapam até identificamos em contexto arqueológico mas não temos essa leitura portanto escapa um buraquinho era uma coisinha minúscula com uma uma bilhazinha e uns ossinhos lá dentro sim havia fauna malacológica e mamalógica segundo o e mamalógica sim e esse tipo de fauna também pode ter algum significado em particular não sei se já conseguiram fazer alguma pesquisa também estou aqui com muita curiosidade não sei se tiveram a oportunidade também de fazer alguma pesquisa não é um dos passos complementares que vamos tratar agora é primeiro identificar aquelas faunas sobretudo dos mamíferos que esperemos que sejam ovicaprinos naturalmente que não seja nenhum suíno suíno um suíno que era aí tínhamos um problema que era um suíno era não era não era assim tão problemático não era não era problemático nas dietas alimentares eles existem eles comiam eles comiam mas nestas taças hemisféricas grandes não sei se estou a dizer bem e relativamente à questão da comensalidade que também mencionaram portanto elas vinham digamos assim para o conjunto dos comensais e cada um tirava a mão provavelmente dessas taças era isso? é exatamente como imagina as tagines hoje em dia de Marrocos são aquelas peças muito grandes que vêm com o cuscuz ou com algo do género e cada um à mão não é com talheres é à mão vai tirando e vai vai tirando o molho de uma tacinha mais pequenina tira o cuscuz de uma taça maior tira a carne de outra taça maior e assim se vai comendo não é portanto um comboio num comboio barato nos meus primeiros tempos de arqueólogo no Porto em que fui a um congresso em França ou sim meti-me num comboio barato e numa carruagem barata onde iam também uns uns indivíduos muçulmanos ou da comunidade enfim havia sequer pessoas do norte da África que estavam ali como como imigrantes e à noite não é tiraram um alguidar bastante grande devia ser a versão mais moderna dessas taças um alguidar cheio de cuscuz que de facto eu até gosto de cuscuz e tive que comer com eles porque achei melhor quando vi que eles puxaram de uma faca muito grande para cortar umas frutas e eu ia passar ali a noite com eles meio que achei melhor também participar na comensalidade na comensalidade não podia ainda ter uma surpresa desagradável mas nunca mais me saiu essa ideia da cabeça a outra coisa que eu gostava de perguntar é o que é o cordão da eternidade não tem nada a ver com aquela outra banda epigráfica possivelmente que mostraram é outra coisa é isso da imagem que nós mostramos os cordões o cordão da eternidade é por norma utilizado para emoldurar no caso da alhambra portanto aquela cartela epigráfica que ali está por norma aquelas cartelas são o lema nazari ou frases abonatórias do reino nazari ou o que for e o cordão da eternidade surge precisamente em enquadrar essas cartelas ou como apontamento mas por norma sempre como o enquadramento de outro elemento decorativo mais o que é que se chamaria cordão da eternidade porque ele tem por exemplo no castelo de São Jorge identificaram o mesmo motivo muito mais antigo do que aquele do século XII mas é exatamente são motivos muito antigos aparecem na cerâmica pelo menos no século X e é da eternidade porque no fundo é quase como se fossem duas linhas entrelaçarem-se uma na outra em última instância até ao infinito mas aparece por exemplo no castelo de São Jorge para não falarmos só da cerâmica ou em estuques tem relevo como os da Alhambra no castelo de São Jorge nas casas islâmicas aparece esse motivo portanto o cordão da eternidade pintado no estuque com uma parede muito melhor preservada do que a nossa e muito bem pintado muito bem muito bem delineado portanto é um elemento decorativo por norma enquadra decorações mais desenvolvidas mas que é relativamente comum obrigado é para viver sim e vai para viver na cerâmica desde que isso acontece sim olha só só mais uma uma última questão por causa das vossas dúvidas eu não conheço o contexto não sei se ele foi falado porque eu cheguei uns minutinhos depois da hora mas para muitas dessas dúvidas que vocês têm há houve com certeza mais escavações na moraria vocês conseguem perceber os paralelos as semelhanças ou são coisas ou as outras escavações não respondem a essas vossas dúvidas os materiais são idênticos não são enfim o problema das outras o problema das outras escavações é que elas não estão publicadas tudo o que nós sabemos é ir atrás das pessoas que escavaram pois está bem pronto eu não conhecia a realidade há coisas há coisas publicadas mas há algumas já para o século XVII de contextos de olarias portanto aquela produção de cerâmica que a moraria sempre foi muito forte nisso não só durante o período sulmano mas também posterior existem e lá está e é curioso quando chegamos ao século XVII nada disto existe nenhuma destas peças grandes e não sei o que aparecem por exemplo documentadas naquilo que são os descartes das olarias portanto da rua do Bem Formoso e que ia pela zona da Almirante Reis pela ribeira de Arroios portanto nada disto já lá vai aparecer para o século XV que eu me recordo publicadas existem algumas coisas mas século XV e anterior portanto até ao 13 14 existem algumas coisas publicadas mas é muito pouco é uma fossa aqui uma fossa ali portanto coisas muito portanto ambientes de descarte ou de lixeira portanto não estão associados a uma casa efetivamente muito menos com o tipo de que ainda que possa ser uma casa modesta mas quer dizer tem um pavimento em cerâmica em época medieval que contam-se pelos dedos tem aquelas argamassas portanto aquele pavimento em argamassa pintado com ocre que também não é uma coisa muito comum portanto mesmo dentro desta comunidade esta casa apesar de ser modesta não é tão modesta como aquelas que nós conhecemos em época medieval pela restante cidade de Lisboa mas para a moraria também de algumas estruturas que já lá foram encontradas portanto ela teria ali algum status até dentro do pouco que nós temos mas temos ali uma série de características que lhe dão algum algum destaque claro pronto mas essa essa intervenção vossa terminou ou vai continuar a haver a obra já terminaram já está já tem uma casa lá por cima uma casa em cima está bem está a briga de fim está a viver está tudo certo então nós começámos foi uma semana depois de encerramento do encerramento total nem foi do encerramento total foi do auto encerramento quando todos nós decidimos que nos íamos auto encerrar o problema se resolvem rápido e não resolvem portanto logo ali naquelas exatamente naquela semana estava tudo fechado abaixo estavam as moscas não havia café não havia café não havia nada não havia graça mas com o acessório tudo é uma pena de fato é não haver um um programa de investigação não é eu penso sempre na arqueologia eu compreendo perfeitamente a necessidade absoluta da arqueologia de emergência da arqueologia de salvamento da arqueologia empresarial de todo este de todo este trabalho vosso e de outras pessoas que é fundamental sem isso não se fazia nada mas é pena não haver de facto para uma cidade como Lisboa que é a capital do nosso país para uma ocupação árabe ou muçulmana ou islâmica que sempre nos desperta uma curiosidade enorme ainda ontem estava aqui a fazer uma palestra uma comunicação para um outro âmbito completamente diferente que não era arqueológico e estava lá o professor Dias Farinha que eu já conheço há muitos anos e que estava lá para me rever ficou mais um bocado para me rever porque já não nos vimos há muito tempo um especialista da época como sabem um especialista do mundo do mundo muçulmano e é uma pena não haver algo que nos dê uma visão de conjunto do conjunto dos fragmentos que conhecemos sobre estas ocupações desta cultura que tanto se opõe mas ao mesmo tempo tem muitos paralelos também com a nossa tradição mediterrânica tanto se opõe à cultura cristã mas tem estes elementos que vêm de uma fonte comum e que nos provocam uma curiosidade brutal porque já nem me quero referir ao orientalismo aos mitos do orientalismo não é? do que fala o Eduardo Saída etc ou seja tudo quanto é islâmico tudo quanto é muçulmano é o outro mundo é o outro lado de lá que está fechado que está oculto e que nos provoca uma enfim provoca todas aquelas coisas que são de natureza mitológica sobre este mundo e portanto há uma curiosidade mesmo das pessoas como eu que não se dedicaram a estas épocas e a estes assuntos não é? como é que esta gente viveria e sobretudo ter uma visão do conjunto da cidade de Lisboa até porque isso era uma mais-valia para a cidade não é? também agora há aquele problema da Sé com a da Sé de Lisboa com aquele problema que eu não sei como é que está neste momento aquilo mas parece que já está em parte tapado não é? dos vestígios da antiga mesquita acho que está feita acho que provavelmente a gente já deve estar em fase de conclusão portanto já já está resolvido por destruição ou por eu nunca acredito confesso há uma coisa que eu tenho que é nunca acredito quando as coisas ficam cobertas mesmo que estejam intactas cobertas e dizer mais tarde os arqueólogos ah mais tarde eles sabem logo o que é mais tarde eu acho que enfim nunca mais ninguém vai pegar porque evidentemente só por um bambu de sorte não é? é como nas questões das barragens não é? as pessoas que defendiam e defendem ah isto aqui fica protegido mais tarde mais tarde mais tarde nem mais tarde a gente sabe lá quer dizer nós precisamos de saber agora não é? o nosso desejo é um desejo não é para depois da nossa morte não é? mas isso acarreta tantos problemas se nós escavarmos tudo agora deixamos de dar oportunidade até que outras coisas se desenvolvam e que nos facilitem a vida no futuro que nós invariavelmente perdemos informação quando escavamos ah claro mas acredito que um dia não será certamente não serão nos próximos 100 anos que aquela casa vai ser intervencionada de novo mas acredito que mais tarde ou mais cedo qualquer coisa nem que seja um novo terremoto qualquer coisa há de acontecer e alguém lá há de ir visitar de novo que há de acontecer qualquer coisa assim do género e nós devemos ter essa oportunidade de mais coisas acredito que sim mas até porque de facto a escavação integral acarreta se todos nós fôssemos fazer isso já o problema das reservas ia ser uma desgraça integral não pensava nisso mas quando vale a pena uma amestragem uma amestragem já interessada e interessante de escolher dentro do que se vê não é? eu acho que mais tarde ou mais cedo até a própria Câmara Municipal provavelmente da mesma maneira que fez um projeto para Lisboa Romana um projeto interessantíssimo para Lisboa Romana provavelmente com o passar do tempo pode desenvolver o mesmo tipo de projeto para outras épocas históricas um dia que esse período medieval islâmico e que o período já após reconquista seja seja também ele valorizado por si nós sabemos que o Romano vende sempre mais mas acho que um dia isso pode acontecer há um autor que escreveu um livro sobre Lisboa árabe não é? não sei se tem já um sobre Lisboa da época dos nazis ou quer dizer parecida uma época muito recente em que andaram por aqui uma série de espiões depois tem esse da época árabe e não sei se eu tenho aí os três mas vai havendo alguns compêndios assim portanto teses sobre até mais teses teses de arqueologia até algumas de arquitetura que algumas vão falar destes assuntos e de história obviamente mas acho que é uma questão de tempo até haver uma situação por exemplo de um projeto desse género para se desenvolverem que estas coisas até possam ser abordadas de outra forma mas quem diz Lisboa também diz Torres Vedras como? não consigo ouvir a questão é uma preocupação Vanessa não conseguiu ouvir estava a dizer quem diz Lisboa também diz Torres Vedras por exemplo estou aqui a picar é uma provocação aqui se calhar nesse período Torres também estava dentro dos termos da cidade Lisboa tal como no período romano não é? como eles agora faz uma impressão a Isabel estar a falar para um quadrado preto que diz Isabel ao meio faz uma impressão acho que vamos fazer uma cotização para ter um computador normal por amor de Deus até os miúdos não tenho que ir buscar o meu portátil mas como isto aqui não está montado para ter o portátil não é assim tão fácil pronto mas para a próxima eu prometo que vou buscar o meu portátil estava a provocar que é para estimular está bem está bem então aproveitas a cotização não é? a nossa cotização na na TAP é coitadinha são 20 euros por ano não dá nem para ir ali ver um copo de água pura mas enfim mas eu não sei se alguém mais quer intervir é porque também há uma série de pessoas que se colocam em efígio por exemplo o António Manuel Vinta Silva o meu amigo António Manuel Silva também põe aqui o nome dele põe aqui a efígio e tal mas o António eu perdi a câmera desligou-se uma câmera atrás e eu não consegui pô-la a funcionar então está perdoado estou a vos ouvir mas estava não perdi muito a não me ver não é por aí está perdoado é que faz-me muita impressão as pessoas que não põem a carinha à vista porque que diabo António estamos por uma fotografia para sermos todos chegando pois não é demasiado a arte eu lamento mas eu também realmente não sei porque é que não consigo a minha câmera também não quer ligar a minha deu de início mas depois ligou e ainda não consegui ativar qualquer modo qualquer modo o nosso vídeo se vocês portanto autorizam vai ser colocado no meu canal do Youtube vamos divulgá-lo e como a nossa associação é a luz ao espanhol ao pretendecê-lo temos que lutar muito para para que os nossos colegas espanhóis voltem a ser sócios e a aumentar já tivemos muitos porque organizámos congressos de luz aos espanhóis congressos principais de arqueologia sabem que o maior congresso de arqueologia foi ou um dos maiores participamos nisso de maneira que vou ver se esses colegas espanhóis vendo aquela pintura conseguem decifrar não é o que ali está porque vocês provavelmente não tiveram ainda tempo de mostrar colegas portugueses mas há já mais pessoas não é aquela gente de Mércola por exemplo ou outras devem não conseguem não conseguem não conseguem não não nós já temos o contacto e eu já tive uma peça uma lucerna que tinha uma banda epigráfica e que enviamos para Barcelona e que nos leram temos de fazer exatamente a mesma coisa pois porque em Espanha como sabem já é uma tradição muito antiga o conhecimento da civilização árabe e destas culturas eu enfim eu não estudo dentro dessa área mas conheço colegas que iam a Espanha com frequência para para estudar estes assuntos mesmo fora da arqueologia não é a história a história árabe eu tive uma professora extraordinária que infelizmente faleceu precocemente era a primeira esposa do professor Jorge Gaspar um geógrafo muito conhecido que era Maria José Trindade ela foi a minha professora de História Medieval e teve a característica de dar uma importância muito grande aos árabes ao mundo árabe e à sua presença em Portugal e fomos até juntos numa excursão que era tradicional na Faculdade de Letras no ano em que se estudavam essas coisas irmos a Marrocos e fomos a Marrocos com ela e com outro professor e deixou-me uma impressão muito profunda e uma grande tristeza para ela ter falecido tão jovem estava a fazer a tese de doutoramento numa linha que vinha na linha do Orlando Ribeiro que foi meu professor e amigo e que era uma linha de junção entre a história não é e a geografia que é uma coisa elementar não é não se pode fazer história sem se conhecer o território e essa era a linha do Orlando Ribeiro e era a linha também da Maria José Trindade conhecia profundamente o mundo muçulmano e a geografia não é que é essencial para se perceber macro e micro claro ao nível da arquitetura e dos planos das cidades que são totalmente é uma concepção por exemplo quando fui a Marrocos com eles fomos a Mulaidris esta cidade que é uma espécie de quase cidade santa coisa parecida porque é num monte onde a pessoa vai subindo para ali acima e aquilo tem lá um significado simbólico religioso tradicional e opõe-se profundamente a uma cidade romana que está na Volubilis que está na planície feita segundo aquele método geométrico romano não é quer dizer não pode haver melhor lição de história do que ir à aquelas duas cidades no mesmo dia não é porque é realmente o espírito europeu do Mediterrâneo para cima do norte do Mediterrâneo o espírito romano não é o espírito administrativo organizativo organizador esquematizador o espírito das leis do direito tudo quanto é retilíneo que se opõe profundamente nesse aspecto ao espírito muçulmano não é e de facto foi para mim uma lição extraordinária e sempre tive uma atração enorme eu visitei uma quantidade de países até tive na Síria tive na Síria no ano anterior a desencadear toda aquela complicação que impede qualquer pessoa de lá ir tive na Jordânia tive na Tunísia tive em Marrocos duas vezes só tenho pena de não conhecer a Argélia e outros países mas não é fácil lá ir mas tenho uma atração pelo mundo muçulmano enorme mas como um simples curioso de maneira que enfim não sei se alguém quer dizer alguma coisa estou já farto de falar e peço desculpa porque nunca um ignorante destas coisas falou durante um tempo eu gosto muito de falar falar dá prazer nós também falar dá prazer o ser humano não é um ser tem que usar os animais porque os animais que agora a gente espera a flor está com o microfone agora os animais fazem toda a casta de sonhos mas nós falamos e isso distingue-nos profundissimamente todo o resto do mundo natural nós somos antinaturais por excelência o ser humano não é não há nenhum animal que faça arqueologia por exemplo e é difícil fazê-la não é mas de facto nós somos estes animais assim esquecidos queremos conhecer as nossas origens a todo o custo e então falamos e falar dá prazer e eu como gosto muito de psicanálise sei isso não é que o que é que nos faz o psicanalista quando a gente lá vai diz fala para aí fala para aí lhe para aí é a vontade não é porque é na associação um livro a famosa talking cure do Freud de forma que eu também venho aqui à noite às vezes de vez em quando para estas sessões fazer uma talking cure ponho-me aqui a falar em vez dos palestrantes o que é uma coisa lamentável não sei se ninguém quer dizer mais alguma coisa ou Ana quer dizer mais alguma coisa agradecer estes amigos mostra a sua vozinha claro que sim agradeço agradeço imenso foi excelente mas também não sou da área e fiquei muito primeiro muito curiosa e depois muito espantada com alguns dos elementos que mostraram parabéns pelo trabalho aos dois níveis depois o trabalho em campo no contexto da arqueologia empresarial e depois o trabalho de investigação que também mostraram aqui isso é que é difícil conciliar os dois não é? é muito difícil vem outras coisas que se atropelam é por esse motivo que aquela banda epigráfica provavelmente ainda não está resolvida não é? porque depois vem outra coisa vem outra vem outra vem outra mas que vão ficando esquecidas nós pudéssemos estudar tudo mas nós trazemos também muita gente para vir estudar tudo não é Ana? é verdade sim senhora e eles têm que ser felicitados porque eles trabalham muitíssimo eu não sei que eles conseguem fazer tanta coisa ah não nós queremos é vos dar trabalho a todos não eu vou retribuir aquela simpatia que tiveste para comigo e vou dizer que também fica já que daqui a mais uns tempos depois também queremos ver aqui uma outra comunicação mas agora Torres Vedras pronto está a retribuir está bem que há umas coisas para falar muito obrigada proponha-te então fazer uma palestra sobre não, não é aqui um assunto com eles é com eles eles é que têm umas coisas todas já são arabismos gregos arabismos olha muito obrigada gostei imenso e vou ter que sair também mas queria agradecer-vos e dar-vos os parabéns pelo vosso trabalho também muito boa noite então a todos obrigado boa noite muitíssimo obrigado obrigada boa noite obrigado obrigado boa noite se puder mande-me já o vídeo mande-me mande-me obrigado pelo convite esperamos mais obrigada por participarem sim